Bom dia, amigas! Alvorada, Mr. Presidenta! Todo mundo pra fora da cama, todo mundo cantando de coração, porque saiu, hein? Saiu um novo meme do Vasco. Sim. É uma mulher conversando com o Vascaíno pelo WhatsApp. Olá, meu nome é Vitória. Vascaíno, bloqueada! Tá bloqueada, vice? Meu filho, o único Vascaíno que tá subindo é o Lula. Pois é, saiu pesquisa agora, né? Saiu pesquisa agora, se ele tá com aprovação de 42%. Eu só não sabia desse lance de Vascaíno aí. Ele é Vasco e a Jange é Flamengo! Ah, é? É, não. O Lula é corintiano, pô. O Lula é Timão. Agora, o Vasco, bons tempos em que o Vasco era vice, né? Porque agora ele é vice-lanterninha. É verdade. O Vascaíno tá com uma saudade. Ô, Simão, saiu... O Simão tá acompanhando sempre as paradas de sucesso, os top 100 da Billboard, e parece que saiu a nova música do Vassef. Ah, tem uma musiquinha do Vassef. Que bom! O Tracheira, ele fez uma versão da Refazenda do Gilberto Gil, só que é Refazenda, Recomprando. Recomprando. Vassef... É a Refazenda do Gil, Recomprando. O Vassef é um cara que é conhecido pela elegância, né? O Jopassef... Não, você olha pro Vassef, ele parece um mafioso de filme italiano. Parece, cara. Você sabe aquele que faz ponta no Poderoso Chefão? Capanga do Scarface, né? É! O Vassef fez ponta em um Poderoso Chefão. Resolva isso pra mim. E aí na casa dele, lembram que tinha umas miniaturas do Scarface? Então ele tem essa identificação mesmo. É, ele tem. É cara de mafioso. É. De filme italiano. Mas a gente tem a música? Temos a musiquinha. Vamos ouvir? Bora! Vamos ouvir? Vamos ouvir? Que caramba! Que caramba! Que caramba! Rapaz! Olha o que lindo! Fazendo a compra Refazendo Recomprando Jóia Darabia Darabia Muito bem Você precisa avisar, a gente não tá acostumado Com lance sofisticado assim A gente tá mais habituado com o gigaia-bonteiro, né? Sim Essa música, outra cheira É cheira A gente vai ter repeteco mais tarde Agora breaking news Boemba, boemba Polícia Federal Concluiu Que não houve governo Na corrupção de Boltonário Não cabe recurso Polícia Federal Concluiu Que não houve governo Na corrupção de Bolsonaro É, no máximo Motociata Mas prescreveu Ô, Simão Vamos encerrar com o predestinado? Vamos Vamos Tá aqui Professor E vice-diretor Do centro polar VAR e climático do Brasil Chico Geleira Mentira Não Não Cala, por favor Chico não é possível Cara, dá um Google Não, eu quero Quero VAR Esse programa É jornalismo Não é piada O brasileiro que vive o lockdown do Polo Sul Chico Geleira Ele ainda produziu um lockdown E no dia do nascimento Na penumbra do iglu Meu filho Você vai se chamar Chico Geleira E pra honrar o nome da família Vai promover o lockdown do Polo Sul Que frio, hein Que frio, meu irmão Você vai entrar numa fria Chico Geleira Hasta sexta-feira, presidente Hasta sexta, minha gente Cambalacheiro Consertaremos teu ato Nós sabemos que de fato O relógio é da União Recompraremos Brindaremos com regalo Antes que descobram furtos E te chamem de ladrão Ô caloteiro Sabes o que estou Adquirindo seu Rolex Foi vendido bem Mas que a gosto azedo Não pensei que o trambique Fosse descoberto por alguém Ô trambiqueiro Serás meu parceiro monetário Nesse itinerário Da riqueza pelo ar Falcatrueiro Saibas que vou refazendo Tu me entrega a tua renda Que eu te ensino a recomprar